E aí ó, já limpei a parte de baixo, agora só vou limpar aqui, chega por hoje, domingão, mas não tem problema não, não ligo não pelo dia, todo dia a dia, vou dar um trato aqui na lateral também, vou dar uma lixada aqui, dar uma brudida na camisa só, daí amanhã eu começo a montar, eu ia começar hoje, mas eu saí na hora do almoço, só cheguei agora, daí eu vou terminar de limpar essa parte de cima aqui, daí já era, depois eu mostro como que ficou. E aí 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 o status do zap hoje de tarde que eu tinha que tava trabalhando daí duas pessoas mandou mensagem pra mim eu não vou falar quem é perguntando se eu quero ficar rico não é questão de ficar rico você tem obrigação cliente você tem que trabalhar esse caminhão amanhã na verdade que tá funcionando hoje para amanhã quatro horas da manhã tá trabalhando mas como não deu não deu mas amanhã já entrego ele porque terça-feira quatro horas da madrugada ele tem que estar funcionando e trabalhar chega por hoje agora bora tomar uma broma bem gelada chega fui